Música Deputado Scherini, também deputado aqui da Assembleia Legislativa, Matheus Weber, deputado, mais uma vez o senhor aqui prestigiando, junto com o deputado Matheus Weber aqui da Assembleia Legislativa. Matheus Weber. E podemos dizer que é um evento que orgulha os gaúchos. É, eu estou... não faltei em nenhum ainda, até hoje, inclusive aqui essa programação que o Paulo Sérgio Pinto realiza através do grupo da Rede Pampa, e estou feliz, estou aqui, a gente veio, é uma oportunidade também de cumprimentar, estou aqui o presidente estadual do PSTB, meu amigo Matheus Vesp, que é aqui de Passo Fundo, que é aqui de Passo Fundo, nós todos somos aqui da... eu sou de soledade, ele é de Passo Fundo, então tudo pertinho aqui. E claro que eu vinha falando hoje, em algumas entrevistas que eu dei hoje, durante o dia, qual é o tema que vai mexer com a Expo Direto desse ano. Todo ano tem um tema, né? Tivemos aí o Código Florestal em um momento, tivemos outro momento com a soja transgênico, que deu um baita de um movimento, e a feira aqui se postou em defesa do agro, e saímos vitoriosos. Agora nós temos um tema aqui, na verdade nós não podemos pedir para que o São Pedro resolva, né? Nós temos outras formas. Eu morei em Israel, posso falar de cadeira, que esse assunto pode ser resolvido. Principalmente agora que nós somos um presidente da República, que tem uma relação com Israel muito próxima. Eu quero falar sobre a seca. Ontem eu estive em Cruzada do Sul, em Cruzada do Sul, se você olhar, eu nunca tinha visto no meu... na minha idade, né, vou dizer a idade aqui agora, mas no meu tempo que eu vivo, né, eu nunca tinha visto uma seca igual. As plantas secaram, literalmente. Não tem mais coisa verde. Então, não tem mais folha verde. Então, qual é a saída dessa feira? É nós botar o tema da irrigação. Não adianta... Mas tem uma secretaria da irrigação? Não tem uma secretaria, mas o Rio Grande do Sul e o Brasil é assim. Quando veio a seca, se lembra da irrigação. Começou a chover, todo mundo esquece. Esse país é assim agora... Eu falei, nós estamos... Eu sou parlamentarista, né? Aí eu tenho um projeto de parlamentarismo, estão dizendo que eu estou querendo tirar o Bolsonaro. Quer dizer, essas coisas são malucas no Brasil. Não estou querendo tirar ninguém. Eu sou parlamentarista, sempre fui. E não vou deixar de ser porque é o Bolsonaro, porque é qualquer presidente. E eu apoio o presidente Bolsonaro. Sempre apoiei, votei nele. Agora, sou parlamentarista. Aí o pessoal nas redes sociais, tudo aí, dizendo, ah, porque isso é um golpe. Meu Deus do céu! Para começar, tem que ter disposição para discutir. Como é o caso da irrigação aqui. Nós temos que ter disposição para discutir. É fácil eu fazer aqui uma gravação, ou fazer um vídeo, e eu dizer assim, ah, o governo federal tem que resolver. Matheus também, que é deputado. Ah, o governo federal. Mas resolver como? Mandar o São Pedro, mandar chuva? Não. Tem que resolver com irrigação. Nós temos água aqui, nós temos condições, o Estado, segundo o Estado do Brasil, com água. Primeiro é o Amazonas, segundo é o Rio Grande do Sul. Então, a água não falta. Então, a água está ali embaixo. Falta fazer ela subir. Não é esperar de cima. Então, eu acho que essa feira, ela precisa fazer isso. Passei agora em soledade, passei aqui no Mormaço, só já secando tudo. O milho já foi. Não tem mais, não vão colher nada. Quem vai colher 20 sacos por hectare, vai ser um herói. Então, eu acho, Matheus, e nós juntos, temos que juntar nossas forças, para que a gente consiga fazer um programa grande de irrigação, e que em todas as propriedades que tem condições de fazer irrigação, hoje tem irrigação barata. Para o produtor de leite, por exemplo, irrigações que você bota para 20 hectares. Não é só esses projetos mega-meirabolantes. Então, eu acho que tomara que essa feira seja a feira da irrigação. Deputado Matheus, deputado estadual aqui, podemos dizer que é um tema que não dá mais para esperar, né? Acho que, de fato, o deputado Scherini pontou muito bem, obviamente, na sua fala, a importância do agronegócio, nesse momento de seca, em que nós podemos, com investimentos, obviamente, na irrigação, superar uma dificuldade circunstancial. Não podemos também, como muito bem diz, como propriedade ou deputado, tenho experiência muito maior do que eu, e milita nesse tema da agricultura e do agronegócio há muito mais tempo que eu, porque é da região que vive do agronegócio. Exato. Então, nós não podemos mais esperar apenas circunstâncias favoráveis do tempo. Nós temos que investir pesado em tecnologia, agora com a melhora das contas do Estado, contar também com investimentos do governo federal, mas para isso precisa de uma boa relação com o parlamento, contar, e o deputado Scherini, que é o líder da bancada gaúcha, uma relação propositiva do executivo com o parlamento. Eu fico muito feliz de ver que o deputado é parlamentarista, é por termos lideranças mais veteranas, que é o que militam também nessa pauta, que eu me considero parlamentarista. O parlamento tem que ter mais autonomia, capacidade de dialogar, propor, de liderar. Isso não é contra o presidente Bolsonaro, até porque o deputado Scherini era parlamentarista antes do Bolsonaro, um dia ele vai deixar de ser presidente e vai continuar sendo parlamentarista. nós temos que pensar em como melhorar a vida das pessoas, melhorando as instituições políticas e, de fato, com uma melhora na política, entregar melhores resultados para todos. Obrigado para vocês. Obrigado, obrigado. 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 Obrigado.